Que bazar, que maravilha, que lugar legal, olha tudo o que você espera de um bazar com o que a mais. Aqui tem Olímpicos, olha só, uma camiseta, a gente vai mostrar pra você, Olímpicos, que o Guga que o diga, não é mesmo? Aqui ó, Dry Action, saindo R$16,00, olha só, custava R$30,00, agora sai por R$16,00 e você pode vir, você vai encontrar mais de 50 marcas nacionais e internacionais, é muito fácil de chegar. Segunda, segunda das 12h, às 22h, Avenida Engenheiro Roberto Zucolo, 555, Marginal de Pinheiros, junto ao C.A. GESP, ou Marginal do Tietê, junto à Ponte dos Remédios, ou então pode acessar o site, vale a pena.